Boa tarde a todos e a todas, volto nessa tribuna mais uma vez, mais uma vez, pra falar da saúde, saúde não né, da de saúde da minha cidade mais que abençoada Londrina. Eu não sei o que acontece, e outra coisa hein, não adianta esses espíritos de porco e porca aí da cidade, os pau-mandado, os bate-pau do prefeitinho, pé de rato, pé de macaco, asa de barato, o Marcelo Belinóquio, ficar colocando esses fake news aí na rede pra querer falar, vender sonho e entregar ilusão, senhor deputado, que tá tudo bem na saúde de Londrina, o povo tá esperando 10, 12, 14, 14, 14 horas. Pra ser atendido numa UPA, que eu apelidei cariosamente, mais um minuto, que eu apelidei cariosamente, de depósito dos rejeitados, onde o povo suplica, implora, de joelhos ao médico, pra ser atendido. E o prefeito que é médico, né senhor prefeito, o senhor é médico. Se o senhor cair duro, pum, vem até avião a jato, shhh, pra te socorrer. Que Deus dê vida e saúde a você, prefeito, e a sua família. Mas e o povo? Não merece, deputada Soraya Manato, não merece respeito da saúde? Evidente que sim. Então, prefeito, levante esta bunda branca tua da cadeira de prefeito e saia do ar-condicionado e vai correr os bairros, a zona norte, sul, oeste, oeste. O povo da zona rural tá morrendo porque não tem atendimento. E o senhor tá vivendo em Neverland, terra do nunca. Beijo no coração. Beijo no coração. Beijo no coração.